E aí pessoal, tudo bom? Aqui quem fala é o mecânico Zeca, na cidade. E hoje você vai acompanhar o seu dia de trabalho, né? Estamos aqui com a minha companheira, seu Itamandu. Olha o meu carro aí, vai lá, vai lá. E agora a gente vai consertar aí uns carros aí dos pessoal aí, né? Deixa eu colocar meu cinto pra eu não me machucar. E você vai acompanhar isso aí pra ver como é que é isso. Vamos agora para a praça da cidade, onde o pessoal e o jovem fica aí. Eu estou indo para o hospital. Essa cidade aqui é bem séria, você não pode... Saúde, você não pode quebrar leis. Senão você vai ser contado, vai ser preso, entendeu? Meu Deus do céu, o que é isso? Vamos esperar aqui que o vídeo não fique muito lento, porque eu tentei gravar isso aqui e não deu certo. Eu preciso tomar isso aqui. Calaqui é a morfina, na morfina. Vamos lá pra praça pra se encontrar com o jovem. Eu estou juntando um dinheirinho, né? Pra eu comprar minha casa própria aí, que eu ainda não tenho casa. Se não tiver ninguém, a gente pode continuar aqui, precisa ficar parando o sinal vermelho, não. Opa, tá. Ali tá o pessoal ali, ó. Vamos lá falar com eles agora, ver o que tá acontecendo aqui na cidade, na praça. Se tem alguma vaga pra eu estacionar aqui, até aqui. E esse rapaz aqui foi sendo preso, aquele ali, ó. Vamos ver essa identidade aí. Se tem alguma coisa errada, vamos acompanhar aqui a treta. Se eu sou o Saulo, você já tem passagem pela polícia? Pelo que eu saiba, não. Já voltei pra Parade, mas eu não sei se minha ficha é suja ou não. É? Já não falou, não. Puxa aí pra ver se é. Fuma não, pô. O cigarro da Curs. Todo mundo olha pro cara aí. Que vergonha. Que vergonha. É, sim. Bando de curiosos. A gente tá bem curioso, né? Né? Tá um monte de curiosos aqui na praça, vendo o cara ser preso. Quem é o próximo que vai aceitar esse aqui? Deixa eu dar uma verificada dessa pessoa, sem negar aí. Gente. Eu tô ligado. Não, eu não, eu tô ligado aqui. Oi. Quem vai aceitar o negócio? Cadê? Eu tô aparecendo a gente. Eu sei, mas eu tô falando que vai aceitar por lá. Ah, eu perco. 5 multas pendentes. Depois dele é você, Matheus, ou eu. Deixa eu te falar. Vocês dois, eu tô fora. Se eu tava sem capacete, né? Se eu tava aquecipando na cara aí de descosta, se eu tivesse numa área de tiro aqui, eu ia ser baleado. Tem dó. Mas a praça é na área de tiro. Ah, eu sei que na área de tiro, mas se o senhor estivesse aqui e estivesse trocando tiroteio, se tivesse descosta aqui, você ia ser baleado. Tem sombra de dúvida. Por causa disso? Exatamente. Ó o pau quebrando, pa, eita, boa! Sabe que o senhor tava sem capacete, né? Não, isso eu tô ligado. Tá, vindo do estacionamento ali pra cá, com a lombretinha. Exatamente. Deixa eu te falar. Quando for assim, você deixa o policial fazer o papel dele. Na hora que ele acabar de fazer o trabalho dele, ele sempre pergunta qual motivo, entendeu? Pra não ficar nessa enrolação. Entendendo? A gente tá aqui pra fazer o nosso trabalho. Você começa a interrogar assim. E atrapalha a gente. Abusado. Tu me abordou como se eu fosse o bandido, como se eu tivesse rolando. Não é assim, não é assim. Eu tô sentindo treta aqui. Vamos embora. Senão vai rolar... Eu tô sentindo uma treta! É daí, meu filho. Eu vou aí embora daqui. Vai que... Acontece alguma... Fala mecânica. Uma briga aqui. Opa! Vou ficar de olho, tá? Tu pode dar um help? Beleza, obrigado, Luciano. Obrigado. Ali atrás, na vã ali. O Sedex ali? Não, não, não. Ah, aquela ali. É, aproveitei que tu já tá aqui e já chamei, né? Vamos dar um jeito na vã do rapaz aí. Sabe, eu meio suspeito, é meio preto. Toda batida, é foda. Dá uma destrancada aí. Ah, tem que destrancar. É. Pode ir lá, pode ir lá. A gente vem aqui na frente aqui, né? Eu só tenho que utilizar a tabela. Às vezes nem precisa abrir o capô. É só fazer um carinho na luz aqui que a gente dá um jeito. Primeiro cliente do dia. Esse cowboy aqui misturou. Aí, ó. Apareceu um aí. Vou pegar. Vou pegar esse aqui. Aceitei o primeiro cliente. Agora a gente verá o... Fica em quanto aí no serviço? Esse aqui é 800. Ih, caralho. Preciso só pegar o dinheiro ali no banco. Então, rapidão. Se quiser, pode me acompanhar. Tá bom. Vou pegar, já que você tá vendendo cliente aí, tá? Ah, tá. Você já tá dando, meu Deus. Ele só vai me pagar, só eu vou... Você vai ver o próximo que eu vou pegar. Aí, pega esse aí agora. Espera o rapaz ali sacar ali o pagamento, né? Opa, vou mandar pra tu agora. O cara ficou nervoso. Foi, valeu. Vamos lá, agora atender o... Você que chamou aí, Senão o cara vai ficar... Como eu vou ser atropelado aí. Nossa, que bagulho estranho aqui de chifre. Vamos lá. Trabalhar. Chegamos na... Cliente. Tomo. Opa. Tá suviando já ali, ó. Acho que é aquela... Aquele chevete ali. Opa. Parece que a gente se comunica. Suviando e levantando o braço. Arder, vamos dar um jeito nisso aí? Opa. É pra hoje, né? É, tá quebrado mesmo. Nem mecânico dá jeito, não sei. Ah, uma rapidinha. Tirando o capeta do carro do rapaz aqui. A gente entra pra ver se tá tudo certo. Ué, já tá ali. Aê, meu consagrado. Mas ele é pronto? Aê. Oi. Oi. Ainda levou minha porta. Ixi, espera aí. Chegou de estar de novo. Caraca, o cara ainda levou minha porta. Deixou o carro conversível. É só passar uma fita durex aqui que cola tudo rapidinho. Tá pronto. Ué. Acho que a fita não colou muito, não. Descolou de novo. Só colar aqui de novo. Pô, já apareceu ali. Precisei ir. Conserta, conserta o do camarada lá. Os pequenininhos aqui mesmo? O carro precisava de brinquedo, pô. Pô, onde vocês têm casa? Não tenho casa. Eu tô juntando dinheiro pra comprar a minha. Bota pouco. Eu também. 150 mil tem uns barraquinhos aqui na casa do banco. Eu quero aquelas de um milhão. Que isso. Ah lá, rapaz. Quebrou o carro de novo. Tudo certo. Fala seu nome, meu irmão. É, não tá aí. 853. Pera aí, só tirar o carro aqui pro cara pegar o dele. Fala aí, fala aí, fala aí. 853. 0051. Errou! 0051. Beleza, qual é o seu nome? Seu Zeca. Seu Zeca, beleza, Zeca. Obrigado. Quanto ficou o serviço? É, 800. Beleza, obrigado, hein. Ah, rapaz. Isso aí também. É, a porta não voltou aqui não, ô, doutor. Olá de novo. E o pior de tudo é que eu não tô conseguindo abrir o capô pro senhor. Pois é. Porque eu tô mentalizando o carro aqui e só aparece a chave. Não tá aparecendo... Pode entender. O resto do... O resto do... As peças ali, das opções. Deixa eu fazer um carinho aqui que ele volta de novo. É, agora é minha. E tem dois agora, pega o... O próximo é seu. Agora sim. Agora foi. Deixa eu ver aqui, deixa eu ver se aqui... Não, ele ainda tá... Ele não me deixa abrir o capô nem nada. Deixa eu tentar guardar... Não sei. Não sei o nome. Mas ele ainda não foi olhar, não tem dinheiro. Meu pai falou que vai lidar, mas não deu. Porra. Ai, não. É, eu já te falei disso. Não falei a época lá que eu tinha... Que eu ia casar aqui. Aí ele, ô, te dava. Eu falei, tá bom. Não deu. Não, não vou. Eu ia. Aí não deu certo. Bro. Padrão. Falei. Foi. Deu de cento. Quanto te deu? Eu não consigo ver. Foi, valeu. Eu dei um consagrado. E vamos pro próximo. Aí é logo ali. Tá tudo pertinho aqui. Precisa nem viajar lá pro centro do... Enquanto não tem cliente, né? Pra atender, a gente conserta aí um esporte. Um esporte de gasolina. Uma antena parabólica lá na caixa prego. Tá vindo ali, gente. Deve botar no c... Chegou. Vou ter que estar no caminho. Não tem espaço aqui, não. Tem que deixar aqui mesmo. Opa! Quem chamou aí? O carro lá. Esse cara aí, cheio de chifre aqui. Isso, arruma aí pra nós. Meu Deus, chegou o Power Ranger rosa. Ah, é o Power Ranger vermelho. O que, é seu amigo ali? Caminhão é mil, né? Não, só dança ali. Graças. É. Para de dar grau aí, ô desgraça. Sou foda. Tchau. O Power Ranger, manja dele. Muito obrigado. Aí, tudo certo. Boa. Quanto é que deu a brincadeira dessa? Você quer 800. Eu só estacionar aqui e vou ali no banco pra sacar o seu dinheiro. Que isso, hein? Lá, casa 800? É meu? É, eu vou precisar de tabércio. Focadinho. Bravulha, eu vou virar lá a casa, filho. Aqui, olha só. Aqui, tá vendo escrito aqui, ó. Nossa. Ah, é uma tabela nova, né? Atualizou. Pois é. Eu vou sair meio da rua, que eu não quero ser atropelado aqui. Que eu já tô... Que ele rapaz me derrubou do carro. Tô meio... Com as minhas cadeiras doendo aqui. Oi! Oi, valeu, obrigado. Tem esse barulho de choque aqui, que isso? Transformador tudo antigo aí. Vamos embora. Consertar um... Uma bomba de gasolina. Acho que aquele carro ali tá quebrado também, ó. Pois é, acho que é esse aqui também. Ou não, não sei. Também não tem. Eu acho que é o mesmo chamado. Tem esse cara aí. Não sei se é aquele ali que tá com a porta levantada ali correndo. Então. Tu foi embora, pô? Ué, véi. O desespero da... Moço. Imagina. Você fez dois chamados? Ah, então eu vou deixar meu amigo te atender, porque ele é de x... Amor. Vem que rouca. Tá pegando aí, gente. Vem que rouca. Opa. Sei. Deu aí, moço. Então. Então, acho que é o explicativo, né? Ah, é. Por que você já entrou no carro? É que às vezes tem que entrar primeiro, porque... Não fica consertando duas vezes. Ah, entendi. Agora eu saquei! Tchau, moço. Boa tarde pra você. Tchau, tchau. Quanto fica aí? É que é 800. Qual que é teu número aí? Vou transferir ele pelo lugar ativo aqui, ó. Lá tá aí. 853... 0, 0, 0, 21. 0, 0, 21. 853... 0, 0, 21. Aí, ó. Oi, obrigado. Beleza? Valeu. Rapaz, dá até uma gorjeta aí. Rapaz, legal. Depois eu tô com 10 mil e... Cacetado ali, né? Não, não, não. Por enquanto a gente vai... Guardar ali, porque vai ter... Apagão daqui a pouco. Então vamos descansar e... Por hoje foi isso. Valeu! Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. O que é isso?